Você já falou disso em alguma das suas redes, mas o pessoal não para de perguntar aquele caso, que não é tão recente, do Ayan ligado ao MBL, lembrando que foi um empresário preso, acho que por lavagem de dinheiro, e aí queria que você falasse um pouco a posição sua, do MBL e a relação do Ayan com você. É só para deixar claro, o Luciano Ayan, que era um sujeito que a gente, Luciano Ayan é o nome pelo qual ele era conhecido, que participou ali de algumas entrevistas com o MBL, fazia algumas palestras, ele não foi acusado de lavagem de dinheiro, as acusações eram de negócio de fake news, era outra história, mas ele realmente não era do MBL, ele era um parceiro que às vezes escrevia para o nosso blog, participava de algumas entrevistas e tal. O Alessander Monaco, que aí realmente tem umas acusações mais graves, ele era um doador esporádico do MBL, ele aparecia numa live que a gente fazia no YouTube, que é o MBL News, e ele mandava lá no superchat algumas perguntas e tal, e mandava com a contribuição financeira. Só que era tudo absolutamente transparente, todo mundo via, todo mundo sabia o nome dele, sabia quanto ele dava, tanto é que a gente abriu as nossas contas e mostrou que no ano inteiro ele doou algo em torno de 6 mil reais, nada muito além disso. Bom, aí a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público, tentando ligar o MBL disso de alguma forma, etc., só que reviraram o MBL inteiro, quebraram o sigilo bancário, o sigilo telefônico, foram atrás da vida do Renan, que é um dos nossos coordenadores, reviraram de cabeça pra braço, e sim, investigaram absolutamente tudo, mas não encontraram provas de nenhuma ilegalidade envolvendo o MBL, tanto é que o Renan já teve o caso arquivado pela justiça, a denúncia foi absolutamente rejeitada, e o MBL hoje não tem nenhuma denúncia e nenhuma investigação. E esses dois não tem mais relação, não tem mais nem como doador, nem como colunista? É, não, não, hoje em dia eles não participam.